Vou mostrar nesse vídeo alguns problemas simples que acontece quando a pessoa vai tentar instalar o sistema pelo pendrive e não consegue. No caso aqui eu vou ligar o computador, no Zacer tu fica segurando o F12 e ele vai para a tela de escolher o boot. Aí tu fica aqui selecionando e nada aconteceu. Vem para essa tela de recuperação porque eu peguei esse HD era de um outro norte e botei nele. Ou seja, ele foi direto para o HD. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um CTRL ALT DEL para reiniciar a BIOS e vou ficar segurando F2 para entrar na BIOS dele. Ela ficou apertando várias vezes. Aí eu vou para a segunda aba aqui, Mãe, e vou vir aqui, F12 Boot Menu. Aí ela está desativada. Vocês dão Enter, vai para ela aqui, Enter de novo, F10 e Salve. Agora eu vou ficar segurando o F12, segurando não, eu vou ficar apertando várias vezes como dá para ver no vídeo. Até vir para esse menu aqui, Boot Manager, que vem o menu de Boot, né? Aí vocês vão, ó, o primeiro aqui, o Windows Boot Manager, é o HD, ó, WD, que é o HD que tem nele. A segunda aqui, ó, é o pendrive com o Windows 10 que eu botei. Vocês vão selecionar ele, ó, vão para baixo na setinha aqui, dá um Enter. Ó, Secure Boot File, é um outro problema que pode vir a dar. Aí agora, ó, dou um CTRL ALT DEL novamente e vou ficar apertando F2 para abrir a BIOS de novo. Ó, aí agora vocês vão até a aba Boot e o problema está aqui, ó, Segure Boot NABUL. Então, ó, vocês não conseguem habilitar para, não conseguem desativar isso, ó. Pode ver que vai para baixo na setinha, ó, não tem como ir nele. O que vocês vão ter que fazer? Volta para a aba Security, aí tem aqui, ó, Set Spirible Password. Vocês vão pegar aqui, dar um Enter e vocês vão adicionar uma senha. Ó, caso eu vou botar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Venho, dou um Enter e confirmo a senha, ó, 1, 2, 3, 4. Enter, ó, salvo. Agora tem senha para isso. Aí vocês voltam para a aba Boot. Ó, daí aqui agora, habilitou aqui a, para poder mexer nessa aba. Aí vocês vêm aqui, desativam ela. Ó, salvo. Aí agora vocês vão dar um F10 aqui. Vocês vão salvar as configurações. E agora vocês vão... Ficar apertando F12 novamente. E agora, ó, vou selecionar aqui, ó, USB HD. Ó. Agora vai... Agora ele deixou entrar com o Pen Drive para dar Boot para... Pen Drive para instalar o Windows 10. Aí espera um pouquinho, né, carregar. Tem computadores que ficam na tela da logo da marca. No caso aqui da Ace. Tem computadores que ficam uns chuvisco na tela. Tem uns que fica tudo preto, só uns risquinho aqui. Nem dá bola. Tem computador que em 1 minuto carrega para a tela de instalar o Windows. E tem computadores que demora, às vezes, 5 minutos. Vai de computador para computador, né. Configuração para configuração. Então é só aguardar. E aí agora vai aparecer a tela para dar prosseguimento para instalar o Windows. Tem um vídeo aí no canal. Vou deixar ele aqui em cima aqui. Que ensina a configurar o Windows 10. No momento que tu faz a instalação. Para deixar o Windows 10 mais leve e tudo mais. E tem outros vídeos no canal aí também. Então, pessoal, é um canal pequeno. Quem puder ajudar. Ó. Já apareceu aqui, ó. Agora é só dar prosseguimento. Né. BNT2 aqui. Avançar. Todo esse processo aqui da instalação. De configuração. Eu tenho ele num vídeo aqui ensinando. Então, pessoal. Quem puder aí curtir e se inscrever no canal. Vai ajudar para esse vídeo chegar para mais pessoas. É um canal pequeno. Mas o YouTube funciona assim. Sempre que tu curte um vídeo. Ele acaba chegando para mais pessoas. Então, se você chegou até esse vídeo. Ele te ajudou. Curte. Se inscreva. Dá o like aí. Não gostou? Dá o dislike. Fala porque não gostou. Estamos aí para ajudar, pessoal. Vamos se ajudar aí. Um abraço a todos.